Olha como eu tô chique, um cafezinho com meu nome. Outro mimo que eu ganhei. Nenhum foram meus filhos que me deram, mas a gente tem que agradecer por cada mimo que Deus nos envia. Hoje é dia das mães e por que que você fica tristinha, chorosa? Por que você tá com seu filho longe? Por que seu filho não veio te dar um abraço? Fica assim não. Abraça quem tá próximo de você, abraça os mimos que estão chegando pra você aí, ó. Personalizado, tudo de acordo com o que Deus sabe que você precisa nesta manhã e neste dia. Então, pra que que você fica apegada naquilo que você não tem hoje? Se apegue com as coisas boas de hoje. Seja grata hoje por aquilo que você tem, por as pessoas que estão próximas a você. Talvez, não é seu filho, mas a oportunidade que você tem de abraçar hoje é a sua mãe, é um amigo, é um vizinho, é um irmão chato. Mas é o que Deus te deu pra você abraçar hoje. Seja grato no dia de hoje, porque amanhã Deus vai colocar novas coisas na sua mão, novas coisas pra alegrar o seu coração. Fica triste não, porque seu filho não quer passar o dia com você hoje. Fica triste não, porque seu filho ganhou asas e voou. Isso tudo é resultado das suas orações. E tem muita coisa, muita coisa gostosa que Deus ainda vai responder pra você e pra mim. Tá bom? Tchau, tchau.